A nova plataforma de veículos anfíbios Boomerang, da Rússia, pegou fogo depois de participar do desfile do Dia da Vitória, na Praça Vermelha de Moscou, em 24 de junho. Na quinta-feira, imagens mostrando fumaça branca saindo do veículo foram compartilhadas nas redes sociais. Observadores militares especularam que o veículo poderia ter sido quebrado depois que seu equipamento de fumaça térmica falhou. Segundo informações, várias nações demonstraram interesse no Boomerang. A singularidade da plataforma está na oportunidade de construir a maior variedade de veículos em sua base, como várias armas e equipamentos. Os países da África, Oriente Médio e Sudeste Asiático já demonstraram interesse no veículo de combate. O Boomerang é a mais recente plataforma padronizada sobre rodas para as forças multisserviços, desenvolvida pela Companhia Industrial Militar da Rússia. A plataforma foi usada como base para o desenvolvimento do veículo blindado de transporte de pessoal, o CAR-16, e o veículo de combate de infantaria, CAR-17. vai, 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 vai. E aí E aí E aí E aí Obrigado.